O Fórum Mundial de Direitos Humanos tem o objetivo de promover um debate público sobre a conjuntura dos direitos humanos no mundo. O encontro será realizado em Brasília durante os dias 10 e 13 de dezembro. Os centros de referência têm papel importante na mobilização do Fórum Mundial, devido a sua articulação de rede e diálogo com os diversos segmentos. A articulação entre as esferas de governo e movimentos da sociedade civil é um passo importantíssimo para o sucesso do Fórum, de forma que as questões que venham a ser discutidas sejam realmente pautas de transformação da nossa sociedade. Assim estaremos juntos em Brasília, nos dias 10 a 13 de dezembro, no Fórum Mundial de Direitos Humanos, com o intuito de debater e dividir essas experiências como outros movimentos. Com a possibilidade de realização de fóruns livres, diversas entidades que compõem o Comitê Nacional do Fórum têm trabalhado em atividades de mobilização regionais. Surge assim o Comitê do Rio de Janeiro, que tem o objetivo de discutir a conjuntura dos direitos humanos no nosso Estado de forma transversal e qualificada, ampliando o acesso a esse tema à população em geral. O Fórum Mundial de Direitos Humanos é livre, aberto e participativo. Sua presença é muito importante. Participe! Vamos construir juntos!